Num time que usa bastante, três armadores em quadra ao mesmo tempo, sendo que um deles é Chris Paul, sobram jogadas incríveis pros nossos clipes. Hora do Top 5 do Thunder na temporada. O Top 5 do Thunder na temporada. Eles vão cumprir, não há dúvida sobre isso. Meu Deus. Você está esperando o novo receio do passado para tomar o peito. E Diallo, Diallo faz e tenta o Silver Piss. Você sabe o que eu vou dizer. Isso foi fantástico. Ele puxa para o lado, tira para a esquerda, vem para a sexta, que fita deixa lá dentro! Tchau, Howard! O gigante está perdido! Procura-se um gigante na arena! Vem olhando para a frente, vem olhando para a sexta, traz o OKC. Uou! Que finta em Hartenstein, vem Chris Paul! Sensacional, Chris Paul! Para com isso! Para tudo! Ele fez mágica! O chão é o caminho. O chão é o caminho. O chão é bom. O chão é bom. E o chão é bom. São 40 vitórias e 24 derrotas. Aproveitamento melhor que o das três últimas temporadas, quando Thunder foi sempre eliminado na primeira rodada dos playoffs. A derrota por 4x1 para os Blazers no ano passado foi o sinal verde para reformular o elenco. O time fez negócio com os Rockets, trocando o Westbrook por Chris Paul. E com os Clippers, que para terem Paul George, cederam o armador Shea Gilgios Alexander e o ala Danilo Gallinari. De quebra, as duas trocas ainda renderam sete escolhas futuras na primeira rodada do draft, abrindo o horizonte para o processo de renovação nos próximos anos. O que nem o diretor-geral Sam Prestes esperava é que, já nessa temporada, o time fosse sair tão bem. Aos 35 anos, Chris Paul, livre das contusões que o perseguiram nas últimas temporadas, assumiu o papel de mentor para os jovens, Shea Gilgios Alexander e Dennis Schroeder. Embora Schroeder saia do banco, na prática os três armadores formam a base da rotação do técnico Billy Donovan, que tem também o ala Danilo Gallinari e o pivô Steven Adams. Paul, Alexander e Gallinari se entrosaram e o Oklahoma jamais voltou a perder três partidas seguidas. Tem a mesma campanha dos Rockets e está próximo de alcançar Jazz e Nuggets, que estão logo acima na classificação. Quando a temporada foi interrompida, era o time mais quente da liga ao lado dos Lakers, tendo vencido oito dos últimos dez jogos que disputou. Com a experiência de Paul, o poder ofensível de Alexander Schroeder, a pontaria de Gallinari e Steven Adams como âncora da defesa, o Thunder pode acabar conseguindo de forma improvável o que não conseguiu nas últimas três temporadas, passar da primeira rodada dos playoffs. Obrigado. Obrigado.